Oi, oi galera do YouTube, é a Joana, de novo Joana, e queria fazer mais um vídeo, falar sobre situação com LGBT comunidade na Ucrânia, e não só na Ucrânia, porque viajei mais pelo mundo inteiro e queria dizer nessa região leste europeu, né, porque a situação é muito mais diferente, e quando eu falo, contando sobre essa situação que tem aqui, muita gente só não acredita que isso pode existir aqui, só não dá pra acreditar, se falar mais sobre Polônia, né, só agora eu vou pra Polônia, esse mês de fevereiro, né, Polônia é país, sim, parte da União Europeia, mas existe preconceito, sim, se falar mais sobre pessoas mais velhas, né, existe mais, sobre pessoas mais novas, também existe, mas pouco, né, mas existe, só que na Polônia não tem perigo, só às vezes preconceito, às vezes probleminhas, né, eu devia perguntar mais sobre essa situação da Polônia, do meu amigo que mora, né, eu sou, não moro na Polônia, sou, eu viajei muito, passei muito tempo na Polônia, por isso eu posso dizer um pouquinho, né, que na Polônia já é mais fácil, se comparar com a Ucrânia, já na Ucrânia, como eu falei, é merda, só que dá pra assistir esse negócio de Pride, né, que tem cada ano, cada Júnior ou Júnior, eu acho, tem aqui, mas tem mais policiais para proteger os membros de Pride, do que, mesmo os membros do Pride, né, muitos agressivos, aqui tem muitos grupos de pessoas, algumas estruturas, como, como, não sei, igreja, por exemplo, né, aqui, igreja ortodoxa é bem louca, e os crentes são meio, vocês sabem, né, tem outros grupos radicais, radicalismo aqui ainda é forte, que pode atacar, pode, né, mas isso eu falo sobre Pride Parat, né, mas na vida real é complicado, e não só entre as pessoas mais idosas, mas também entre os novos, né, entre as pessoas mais jovens, existe preconceito é muito, muito forte, muito, 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 é incrível como preconceito é forte, ainda na capital, né, nas cidades grandes, mas existe, né, existe ódio também, eu acho que 80%, 80%, 85% tem preconceito, e meio dessa, dessa parte tem ódio, e eu acho que tem 10, 20% na Ucrânia que, que pode matar, né, tem muita gente agressiva, né, se falar sobre preconceito no lugar de trabalho, no lugar de qualquer, você vai sofrer, né, e casamento do mesmo sexo, aqui é proibido, né, aqui é proibido, aqui é diferente, na lei se falar, por isso, se você quer casar com sua namorada, ou seu namorado, isso não dá certo aqui na Ucrânia, e que se você quer trabalhar ou estudar, que se todo mundo vai saber, você vai sentir preconceito e agressividade, né, e se falar sobre reação, por exemplo, se dois homens estão beijando na rua, não só beijando de, do, do jeito vulgar, né, eu não falo sobre isso, eu falei no meu vídeo que eu, só que qualquer pessoa, qualquer casal vai beijar bem vulgar na rua, isso é feio, qualquer país, né, mas só beijar, né, só você vai mostrar amor entre vocês dois, vocês vão sentir preconceito, e se, 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 se é possível que alguém vai bater, vai, vai ser violência, né, isso é possível sim, isso é possível até na capital e nas cidades grandes, isso é possível, e se você vai, não sei, vai tratar bem, não, eu não falo até beijar, vai mostrar o seu amor com o seu parceiro ou sua parceira, vai surgir violência, gente, eu falo aqui, na rua, vai surgir violência, só que na capital, mas nas cidades mais pequenas, vai ser, eles podem te matar, mesmo, gente, mesmo, só que eu não falei que um estudante da Nigéria, né, ele se matou, suicídio, por causa ele é gay, né, e aqui a reação foi muito péssima na universidade dele, e também duas meninas negras, né, sofreram muito de racismo e também suicídio, gente, por isso, voltando atrás esse país, é impossível, mas tem pressão bem forte se você é gay, eu não falo, hoje não falamos sobre racismo, né, e por isso, assim, né, mas no aspecto quando você, olha só, quando você chega, quando, se você é estrangeiro, né, eles têm medo dos estrangeiros, por isso, se você, se eles vão saber que você é gay ou lésbica, eles não vão te bater, mas se alguém é bêbado, né, quando a pessoa, tem muitos bêbados, né, tem, esse país sofre de alcoolismo, perdendo o controle, ele pode te matar, é assim, realidade aqui, gente, é assim, né, se falar sobre Belarus, né, situação é pior, porque aqui, eu já falei, como na Praia Parada, e na vida do dia a dia, a polícia deve te proteger, porque discriminação e preconceitos são proibidos aqui, por isso, polícia ou qualquer, qualquer, não sei, policiais, polícia, seguranças, todo mundo deve te proteger, né, só que população é doida, mas a lei da Ucrânia, ainda mais ou menos, e polícia deve te proteger, mas já falar sobre Belarus, a situação de discriminação, de violência é a mesma, mas só que pior que até polícia não vai te proteger, até lei da Belarus não vai te proteger, e na Rússia, situação é igual, né, mesma, só que mais discriminação, gente, só que na Ucrânia tem mais ou menos tolerância, porque durante, depois de Maidan, sociedade ficou mais justa, né, e 5 anos de mudanças, mais ou menos, já é melhor, na Rússia, eles, eles podem te matar, só que, só que, se você vai dizer, até, até dizer, eles podem te ofender, palavrões, palavras tão sujas, ofendendo, eles podem te fazer assim, tipo, essa é bem incomum, né, gente, não bater mais, tipo, tipo assim, ah, você é gay, né, humilhar, né, mesmo, é assim, só que não bater mais, ou fazer, ou fazer assim, assim como, ah, você é assim, bater na, não bater mais, humilhar de qualquer jeito, estragar alguma sua coisa, roupa, o seu cabelo, a sua, não sei, só que na universidade, no lugar de trabalho, né, hum, é assim, só, existe violência, mas existe esse negócio de humilhação desse jeito, do jeito que não é violento, né, mas, rascar a sua roupa, estragar a sua roupa, estragar, não sei, na hora de jantar, estragar a sua comida, né, tipo, na geladeira, eu conheço um assunto, né, na geladeira, o escritório tem geladeira e comida de todo mundo, e, uma menina lésbica que contou essa história aqui, os colegas dela, sempre alguém tira a roupa, tira a comida dela da geladeira, né, para estragar, ah, você esqueceu a sua comida aqui na mesa, né, não foi na geladeira, é assim, isso é bem comum, por isso, se falar a verdade, não dá para viver, e é muito perigoso de viajar nesses países, já que falei que Polônia, República Tcheca, tem problemas, Tchequia, Tchequia, vocês sabem, Tchequia, República Tcheca, também, Slováquia, Polônia, tem um pouquinho de discriminação, às vezes mais, mas não tem tanta violência, já que na Ucrânia, aqui tem, por isso eu já falei, por isso eu já falei isso, que União Soviética está nascendo de novo, aquela maldição de homofobia, de racismo, de classificação de qualquer jeito, eles usam preconceito, né, até preconceito de altura, aqui, até preconceito de profissão, aqui essa sociedade virando muito cruel, gente, por isso, assim, eu devia contar essa verdade para vocês, só que para não deixar mentir, né, porque muita gente da Ucrânia tem vergonha de confessar disso, por isso, por isso estão mentindo para os seus amigos de fora, estão dizendo merda, porque estão com vergonha, né, por isso, assim, se tudo que eu queria dizer, se tem pergunta, pergunta nos comentários, tchau, tchau, gente. Ah, eu esqueci, eu não falo, tchau. Tchau, tchau.